Bom dia pessoal, vamos para mais um desafio de montagem de elenco, vamos fazer esse aqui dos países da Copa do Mundo, esse grupo aqui da Ásia, que dá o Kagawa Especial, que era 86, temos Austrália, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Japão, vamos começar pela Austrália, que dá o Rogic, se não me engano, precisava de 11 jogadores da Austrália, 67 de classificação e 85 de entrosamento, o esquema é o 3-5-2, pesquisado um jogador ouro, 4 pratas e 6 bronze, de improviso um volante como ANC, um lateral direito na meia-direita, um ponto esquerdo na meia-esquerda e um goleiro no ataque. No gol, o Acton, do Melbourne Victory, na zaga o Lowry, do Wellington Phoenix, que custou 150, o Fox, também do Wellington Phoenix, que também custou 150, e o Downies, do Charlton Oriental, que joga na Inglaterra, 4ª Divisão, improvisado na meia-direita, o Hildon, que joga no Wanderers, da Austrália, que é não negociável, e o volante aqui, improvisado com o MC, o Belly, do Central Coast, e o Mackay, ou o Mackay, do Brisbane Roar. Na meia-esquerda, o Goodwin, do Sparta Rotterdam, ele joga na Eredivisie, o Edwards, do Partick Tislow, da Liga Escocesa, no ataque, o McLaren, do Ibernia, da Escócia, e improvisado no ataque, o goleiro Ryan, do Brighton, que joga na Premier League. Então, esse aqui, custou 300, só. 300, só, tá de bom tamanho. Então, jogador 81. Bacana. Agora, Coreia do Sul, também um jogador 81, o Kou, de Acheou. Esses jogadores, provavelmente, eu vou usar em outros desafios depois. Bacana. Bacana. 11 jogadores da Coreia do Sul, 70 de classificação, 85 em trozamento, esquema é o 4-2-3-1, com jogadores abertos, né, meia-direita e meia-esquerda. De improviso, tem um lateral esquerdo na lateral direita, um MC como volante, um MC como meia-esquerda, um MC como meia-esquerda, um MC como meia-esquerda, e um meia-esquerda como atacante. Aí, um zagueiro de goleiro. Improvisado no gol, o Hong Jong-Hu, do Guan Ju. Improvisado na lateral direita, o Wu-Shang Yang, do Po-Han Steelers. A dupla de zaga, o Kim Min-Jai, do Jong-Buk-Hong Day, e o Lee Kiong-Hu. Tem que latir bem na porta. O Lee Kiong-Hu, do Shunan Dragons. Depois, o Lee Siu-Shan, também do Shunan Dragons. O Shin Hyung-Min, do Jong-Buk-Hong Day, ou Hyundae. O Lee Jiay-Sung, também do Jong-Buk. O Han Kyu-Wong, também do Jong-Buk. Yoh-Hyeon, do Sang-Joo. O Lee Kiong-Hong Day, do Jong-Buk. O Ko-Jashou, do Algos Borat. Acho que isso até saiu de graça, esse desafio. Vai dar o mesmo jogador, que está lá no ataque. 76, a versão dele, 81. O Japão, que dá um Yoshida, zagueiro do Sander, do Southampton. 11 jogadores japoneses. Classificação 69, entrosamento 85. Também no esquema 4-2-3-1 aberto. Todos os jogadores que jogam no Japão, na Liga Japonesa, de improviso. Nenhum jogador improvisado, todos nas posições corretas. São nove jogadores prata, um ouro e um bronze. No gol, o Hayashi, que joga no Tóquio. Na direita, o Yonekura, que joga no Gambao Zaka. Na zaga, o Inukai, que joga no Kashima Ampers. E o Komoto, que joga no Onya. Ai, é uma coisa assim. Na esquerda, o Kurumaya, que joga no Kawasaki Frontal. De volantes, o Hozogai, que joga no Kashui, o Hayesou e o Mizau, que joga no Kashima Antlers. Na meia direita, o Morata, que joga no Shimizu S-Pulse. E na esquerda, o Doi, que joga no Kashima Antlers. Jimei, o Morioca. Ai, esse aqui joga no Underlect, joga na Pro League, na Bélgica. E no ataque, no Ravenar, joga no Viseu Koube. Esse aqui nem parece japonês. É um pouquinho diferente. Vamos enviar. E também, saiu de graças. E aí, ele joga no Southampton. É um bom zagueiro. Se duvidar, dá até pra colocar no time da Premier League. Agora, Arábia Saudita. 11 jogadores da Arábia Saudita. Classificação 66, entrosamento 85. Outro no esquema 4, 2, 3, 1, aberto. Todos jogam na Arábia Saudita. De improviso. Não tem nenhum. Estão todos nas posições corretas. No gol, o Al-Anazi, que joga no Al-Batin. Na direita, o Al-Kara, que joga no Al-Tavun. Aí, o Al-Suaix, que joga no Al-Hare. E o Al-Daferi, que joga no Al-Batin. O Al-Harbi, que joga no Al-Ali. O Ney, que joga no Rod Club, uma coisa assim. O Ba-Jandou, que joga no Al-Ithi-Rá. O Al-Karbi, que joga no Al-Shabab. Sufiane, que joga no Al-Ithi-Rá. O Al-Mokavi, que joga no Al-Ali. E o Falatá, que joga no Al-Hilal. Também saiu de graça. O jogador 80. 96 de ritmo. É o mesmo jogador que está no ataque lá, não. Parecido. Fazemos um casal especial. Só 41 de força. Aqui é bom para me colocar nos desafios, né? Interessante. Ah, joga no Levante. Dá para botar até no time espanhol. Boa. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Até a próxima. Fui. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.